A Blockchain funciona como um livro de registros público onde todos conseguem verificar a autenticidade das informações. Essa tecnologia é uma rede global compartilhada de dados criptografados que impede a alteração de informações já registradas. Isso significa total segurança para as criações registradas em nossa plataforma. Nosso sistema faz a leitura do seu arquivo e gera um código único que não pode ser alterado, chamado hash. Esse código é registrado na Blockchain juntamente com seus dados, a data e a hora. A partir desse momento, você tem um registro como prova de anterioridade e, se encontrar algum plágio posterior, pode comprovar e reivindicar seus direitos autorais. Mas atenção! Nosso sistema não armazena seu arquivo, somente faz a leitura. Por isso, você deve guardar o arquivo original e não fazer edições.